Bom, nós vamos resolver essa questão aqui de tangente, que é dada a tangente, ele pede para calcular a tangente 70, que é o dobro de 35. Nós sabemos que a fórmula da tangente de A mais B é a mesma coisa que a tangente de A mais a tangente de B. E é sobre um menos a tangente de A vezes a tangente de B. Como o 70 é a mesma coisa que duas vezes o 35, então nós podemos trocar esse B aqui pelo A. E aí nós vamos ficar com dois A. Então, trocando aqui o B pelo A, aqui também pelo A e aqui também pelo A. Então, fica assim. A tangente, ao invés de ser A mais B, ela fica tangente de 2A. 1A mais 1A, 2A. Aqui também, 1A mais 1A e aqui 1 mais 1, 2. Então, aqui fica 2 tangente de A. E aqui embaixo, 1A vezes tangente de A, fica tangente ao quadrado de A. Então, é essa fórmula que nós vamos usar. Vamos passar aqui para cima. Tangente de 2A é igual 2 tangente de A, 1 menos tangente ao quadrado de A. A. Sendo que o 2A é 70 e o A 35. Então, 2A é o 70. Tangente de 70 é igual. E no lugar do tangente de A, 35. Então, aqui é duas vezes tangente de 35. 1 menos tangente ao quadrado de A é 35. Substituindo o lugar do tangente de 35, tangente de 5 vale aproximadamente 0,70 ou 0,7. Então, vai ficar 2 vezes 0,7. 1 menos 0,7 ao quadrado. Porque tangente ao quadrado de A é 35. Tangente de 5 é 0,7. Tangente ao quadrado de A é 0,7 ao quadrado. 0,7 vezes 2 é 1,4. 0,7 ao quadrado de A é 0,7 vezes 0,7 que é 0,49. Então, vai ficar assim. Tangente de 70 é igual 1,4 1,4 Dividido por 1 menos 0,49 1 menos 0,49 1 menos 0,49 Dá 0,51 Então, fica assim. 1,4 Dividido por 0,51 Nós vamos ter que tirar a vírgula. Vamos andar duas casas. Aqui também eu tenho que andar duas casas. Então, andando duas casas aqui fica 51 E aqui vai ficar 140 Porque eu vou andar uma Ainda vai faltar uma, eu vou ter que botar um zero. Então, é 140 dividido por 51 140 Dividido por 51 Vou fazer aqui Dá 2 51 vezes 2 dá 102 Diminuindo, 10, tira 2 Aqui no trestado ficou 3 O 38 é menor do que o 51 Bota um zero aqui E uma vírgula 380 351 51 vezes 7 Dá 50 e 17 Então, aqui é 7 357 Ainda vai sobrar um R aqui Sobra 3 10 Tira 5 2 Nós vamos arredondar 2,7 Então, a tangente C É igual a 2,7 Ok? Quem tiver com dificuldade Matemática Básica E desejar fazer um curso É De matemática Gratuito Curso gratuito É só nesse site Algev.net Lá tem um curso De De Com Assuntos básicos De matemática Equação de primeiro grau Geometria plana Semelhança de triângulos Visores de um número Números Primos Quem quiser fazer um curso De matemática básica Gratuito É só Acessar esse site Aqui A L Ao Hífen J E B R Ponto Net Algebre Ponto Net Ok? Por hoje é só Bons estudos E até a próxima Tchau